Olá, hoje a gente vai fazer um crepe de doce de leite e a gente vai usar alguns ingredientes que todo mundo tem na cozinha, que é super simples, tá? Primeiro eu queria mostrar os ingredientes e o material que a gente vai utilizar para fazer essa receita. Para massa básica, eu vou usar uma xícara, aqui ó, uma xícara e meia de leite, então tem aqui uma xícara e meia, uma xícara de farinha de trigo comum, um ovo e uma pitada de sal, tá? Os materiais, eu vou precisar para massa básica de um bowl, eu vou utilizar este fuê aqui, que é da Mastrade, inteiro de silicone, eu gosto desse fuê porque ele não agride superfície nenhuma, tá? Olha, dá para ver aqui, eu posso usar tanto no antiaderente como numa panela comum. E ele tem um detalhe bem interessante que você pode deixar ele acoplado na borda do bowl e ele acaba não escorregando para dentro do bowl, tá? Também eu vou utilizar uma concha, um apoio, isso daqui, que na verdade é uma espátula para você virar o crepe, ele parece uma faca para cortar verdura, mas não é, tá? E eu gosto dele porque ele é super prático, ele é todinho de silicone, é um silicone que aguenta a temperatura alta, isso é super importante, por quê? Porque você vai estar manuseando numa frigideira quente, tá? A hora que eu estiver fazendo vocês vão observar também, esse produto aqui é da Mastrade. E eu vou utilizar, eu vou utilizar uma crepeira, que é esse produto aqui, específico, mas eu acho que facilita bastante a vida da gente quando a gente quer fazer um prato assim. E, na verdade, eu não acho uma desvantagem, às vezes as pessoas me questionam, mas por que comprar uma crepeira? Eu não uso só para fazer crepe, tá? Eu frito ovo aqui, eu faço omelete fininha, tem vários usos, tá? Esse daqui, crepeira da Silt. Vamos lá, vamos para a receita? Ah, mais um detalhe, no recheio, eu vou fazer um recheio super simples de doce de leite. Isso daqui é meio coringa, tá, gente? Por quê? Porque a massa básica você pode usar para fazer tanto crepe doce quanto crepe salgado. Então, vai da criatividade de vocês. E o recheio que é de doce de leite, vocês podem utilizar para rechear bolo, para rechear rocambola e podem fazer outros pratos também com esse recheio que é ultra simples. Olha o que é o recheio. É um doce de leite comum que você encontra no supermercado e um creme de leite de caixinha, tá? Vamos lá? Antes de começar, eu vou dar uma esquentada na frigideira aqui para facilitar a nossa vida. Um detalhe super importante desse produto aqui. Como ele tem um investimento antiaderente com titânio, que são três camadas e é um produto de qualidade alemão, você não precisa usar óleo, tá? Vocês vão perceber que eu não vou pôr nem óleo nem na frigideira e nem na massa. E mesmo assim não vai grudar, ok? Então, primeiro passo. A gente coloca farinha de trigo aqui. O leite. O ovo inteiro. E uma. fritadinha de sal, tá? Pra rosto. E eu vou misturar. Não precisa ser nenhum profissional não, tá? Isso aqui é super simples, qualquer um consegue fazer. O que eu acho legal dessa massa aqui é que você não precisa pôr no liquidificador, que é o que a maioria das pessoas fazem. E também, como ela é uma massa básica, eu uso muito também para fazer prato salgado. Então, vocês podem fazer panqueca de carne, de frango, de ricota, do que vocês quiserem. Ou de chocolate. Um que eu adoro fazer também é um de Nutella, que é aquele chocolate com avelã. E por cima eu faço uma calda de geléia com suco de laranja, que você pode jogar por cima e fica super bacana. Então, ó. A massa tá pronta. Ela é meio líquida mesmo, tá? Vou puxar com a concha pra vocês verem, ó. Tá? Deixa ela descansar um pouquinho. A gente já vai começar com a massa. Eu quero fazer o recheio, tá? Então, aqui, um bol, um doce de leite comum. Eu gosto, quando eu vou no supermercado, nem sempre eu encontro, às vezes, a marca que eu quero. Eu gosto desses mais escurinhos, tá? Se vocês puderem comprar um de qualidade ou de uma marca que realmente vocês gostem, tá? Eu vou colocar o doce de leite aqui. E o creme de leite, tá? Por que que eu coloco o creme de leite? Doce de leite é uma delícia, gente. Mas se você colocar no recheio de bolo, de crepe, ele fica meio enjoativo. E o creme de leite, ele dá uma cortada mesmo. Então, eu acho que fica super bacana, tá? Deixa eu aguardar minha assistente. Gente, vem aqui, deixa eu fazer uma coisa. Essa aqui é a tia Márcia, ela vai me ajudar. Eu vou fazer aqui a misturinha do creme, do recheio, quando eu faço a massa, tá? Vamos lá? Aqui, a minha frigideira já fica quente, eu já estripei. E aqui, acontece, viu, gente? Às vezes, as coisas caem. Vou pegar uma conchinha só. E eu vou despejar aqui, tá? E com as costas da conchinha mesmo, eu vou espalhando a massinha. Delicadamente, tá? Pra não riscar a crepeira. E bem ou mal, é o antiaderente, então ele risca. E você vai ver, eu não sei se você consiga mostrar, que a bordinha vai ficando cozidinha, tá? Quando você ver que os cantinhos estão douradinhos, o que você vai fazer? Você vai pegar isso daqui e vai começar a puxar pelos cantos, ó. Olha que bacana. E não requer prática nem habilidade, como eu falo. Não precisa ser nem um chefe de cozinha. Ó, eu vou ver. Eu queria que vocês olhassem que a massa fica super douradinha, olha. Caiu, não tem problema. A gente volta aqui, ó. Certo? Vou esperar mais um pouquinho e eu creio que vai ficar pronto. Só um minutinho que eu vou pegar o prato. Pronto. Já tá mais ou menos do jeito que eu quero. Eu vou colocar o meu crepe aqui. Tá? Eu vou fazer outra massinha, porque eu quero mostrar pra vocês depois duas formas de vocês apresentarem esse crepe, tá? Vamos lá? Mais uma massinha. Com as costas da concha, devagarzinho, sem agredir a pepeira. Espera um pouquinho, tá? Não, olha gente. Uma coisa assim que eu sempre falo, quando a gente tá cozinha. É não ter o bichinho da ansiedade. Porque as pessoas esquecem de esperar selar a carne ou do crepe ficar douradinha antes de virar. Se você não esperar, ele vai despedaçar inteiro. Então, espera a bordinha ficar douradinha antes de você virar. Porque ficando dourada, olha o que acontece. Fica super fácil de você descolar, tá? Outra coisa que eu queria falar, eu fiz com ingredientes comuns, tá? Mas quem quiser fazer uma versão diet dessa receita, usa o leite desnatado. E na hora que for fazer o recheio, cumpra um doce de leite diet e um creme de leite light, ok? Também dá pra fazer a versão vegan. Quem não gosta de leite, pode usar leite de soja e comprar o creme de leite de soja também, tá? Então, vamos lá, eu vou fazer a apresentação agora. Vou passar aqui um pouquinho. Tia, vamos lá. Vou pegar dois pratinhos aqui. A versão mais clássica, gente, é você fazer tipo um, como se fosse uma envelopura, tá? Então, você pega aqui a massinha do creme, vai pegar o recheio, passar por todo ele. Coloca bem, tá? Pra ficar bem recheadinho. Também não com excesso, porque senão ele desmonta. Então, você vai fazer isso aqui. Você faz a primeira dobra e a segunda dobra assim, tá? Você puxa pro prato, pro centro do prato. O bacana é sempre você fazer dois. Coloca um, mais dois, se quiser colocar uma caldinha pra ficar bacana. Ou você já tem uma sobremesa pronta. E a outra forma é o seguinte.